Olá, fãs de esportes do site espn.com.br. Como falado, o desafio do Jean Oddi foi lançado e teve a sua participação com os lances polêmicos de Salve Espínola com sua sugestão. Está aqui Jean Oddi, Léo Bertosi, que darão o veredito final, se eu errei ou se eu acertei. Vamos lá, Jean? Vamos lá, Léo? Então vamos começar. Primeiro jogo, transmissão ao vivo da ESPN, e narração de João Paulomino, campeonato paulista da 2ª Divisão Série A2, paulista de Jundiaí e América de Rio Preto. O que vocês acham desse lance aqui? Reclamo que eu não marquei esse pênalti. Nossa! Dá uma olhada. Precisa parar aqui ou não? Olha isso, senhora. Você não marcou esse pênalti, Salve? Não marquei. O que vocês acham? Começou bem. Aqui acho que não precisa discutir muito. Paulomino narrando, não sei nem como ele te contratou depois para trabalhar na ESPN. E na sequência o América foi e fez o gol. Legal. Deu sorte, hein, Salve? Logo na seguida. Indiscutível? Não tem polêmica? Não, nenhuma polêmica. Sem polêmica, erro crasso.